Seria legal comprar aquele tênis foda Um arrojo louco que agora tá na moda Sabe que nem tudo é tão fácil assim Mas isso não tem tanto valor pra mim Igual tem pra você E fica iludido por tudo que passa na TV Cusão, frente a pressão Então, minha alma briga muito mais que o seu cordão Os bem materiais que você possui Não valem muito mais de tudo que já compus Porque tenho a luz que mantém minha fé Sempre vivo ativa com as rimas de pé Nunca dou marcha ré, sempre ando pra frente Jamais me vendi pela sua corrente Gente consciente, sou gente tranquila Mas que não vacila, não dorme na fila A fila não anda pra quem não merece A vida é sofrida e quem fica padece Quem não reconhece que o jogo é assim Uns ganha, outros perde, lamento, enfim Por isso que sim, eu fui vencedor Cheguei onde eu tô, vou lutar por amor E não vou desistir, sempre forte a seguir Se o caminho é estreito, dou um jeito de abrir Ninguém vai me impedir, ninguém vai me parar Porque meu sentimento nunca vai mudar De querer batalhar, de querer ser alguém E através do talento mostrar quem é quem Que também preconceito não tem na cultura Respeito o seu jeito, sujeito da rua Melhor que a sua, casa não tenho Melhor que você, tenho mais desempenho Desenho eu tenho da vida traçada Só roupa, minha roupa pra mim vale nada É tudo fachada, beleza externa Uma luz apagada como da lanterna Procura eterna da beleza interna Difícil aprender porque isso se herda Não vá dizer merda, falando que grana Transforma o lixo em coisa bacana Que isso é só fama, a lama continua É como tempero pra carne que é crua A pessoa é nua por dentro e por fora O resto é só capa que onde evapora Seria da hora se eu fosse ricaço Mas na minha vida já tive fracasso Segui vários passos, mas não consegui Ser um milionário, porém aprendi Que a vida aqui não é morumbi Que a felicidade se encontra em si Prazer de curtir, de sorrir, de viver Sem ter muito na conta pra sobreviver Querer é poder, só manter sua calma Façar por você sem defender da palma Eu sei minha alma brilhar mais no céu Reflete meus versos, refaz no papel Seria legal comprar aquele tênis foda Um relógio louco que agora tá na moda Sei que nem tudo é tão fácil assim Mas isso não tem tanto valor pra mim Igual tem pra você E fica iludido por tudo que passa na TV Cusão, sente a pressão Então, minha alma brilha muito mais que o seu codão Iluminado pelo céu quando brilha Fazendo no caderno toda a saga da matilha Na vida cê sabe que tem que matar Quase um leão por dia pra se superar Não é questão de ganhar, não é questão de perder Pela honra que eu faço sem ter que temer Canto R.A.P. Minha chance é ser Diferente de você que só quer ter poder Montanhas vai mover só quem tem alma pura Não tô só falando de mente madura Tem que ter postura, mostrar ser decente Não é seu pisante que faz você gente A gente pressente quando é verdadeira Humildade na face, adquire respeito no peito Carrego defeito, me entende? Nunca fui perfeito, sempre transparente Contente na frente, não fico pra trás Valente por dentro, por fora da paz Não quero demais, só quero vencer Ter suficiente que dê pra viver Tirar um lazer, ter o que comer Mas nunca mudar o meu modo de ser Nunca vão perder minha simplicidade Por causa de grana, de fama, comparte Nunca se sabe o dia de amanhã Quem conta a vantagem se acha o pan Faz bola de lance, enrola na linha E ganha desprezo de quem adivinha? A minha, a sua, de toda nação Que acha que money compra coração Só compra cordão, mas não boa ação Não tem o corrente, mas tem o milhão Diversos amargos, pesados, rimados e bem colocados Por metro quadrado, bem aproveitados Como deve ser, sou realizado em saber descrever Escrever sentimentos de tudo que passa E poder lhe dizer através do espaço E acho que é baixo ter alto padrão E não ter um bom senso de educação Eu não vim da lição, eu não sou professor Mas por dentro sou limpo, não guardo rancor Tem que ser por amor, minha alma é sem preço Não vendo, não troco, troca de endereço Porque não mereço ser mais um contexto De mais uma história com final grotesco Arregaço no texto, talento adverso Contra todo mal, eu carrego meu terço Seria legal comprar aquele tênis foda Como é um anjo louco que agora tá na moda Sei que nem tudo é tão fácil assim Mas isso não tem tanto valor pra mim Igual tem pra você E fica iludido por tudo que passa na TV Cusão, sente a pressão Então, minha alma brilhante Esse é o José Massa dos Pós-Más-Pica do Bagulho